E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoalzinho, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio que dá uma série corrida, bebê, eu tô aqui com a Bibi Oi, gente, que aí? Uh, e hoje, galera, estamos aqui no episódio muito legal que, mano, vai ser o quê? Areia versus fogo Sim, galera, areia, mano, areia Finalmente, achei um mod que tem areia no Minecraft Bom, seguinte, galera, eu vou estar com areia, a Bibi com fogo, e vai ser bem bacana, né? Olha ali o caminho da Bibi de fogo e o meu caminho de areia, galera Bom, basicamente, como funciona a série corrida, bebê, galera A gente tem que fazer todos os percursos do Luck Block, não pode deixar nenhuma pra trás, né? Tanto o Luck Block de baú, tanto o Luck Block em posto, tem que abrir todas E não vale usar Ender Peel, ok, Bibi? Aham Então, galera, vamos aqui, vamos aqui pegar nossos itens Já vai deixando muito like nesse vídeo, já vai comentando quem que vai ganhar ou areia ou fogo, tá? Mas eu só acho, tipo assim, fogo é muito mais forte que areia Não é, Bibi, areia é muito zica, mano Areia é mó frágil, o que que você tá falando? Não é não, Bibi Então é isso, galera, olha isso, minha armadura de areia, galera Minha espada e picareta Então vai, 3, 2, 1 E valendo, Bibizinha Nossa, a minha armadura é OP Ah, mano, a minha não Ah, velho, eu já caí na trepa ali Bibi, eu já morri na trepinha Trepinhazinha? Oh, yeah Nossa, meu caminhão é mó bonitinho, né? Eu não vou perder Aham, meu caminhão é mó bonitinho Não, meu é mais bonitinho que o meu areia O meu é impossível de perder Porque eu só queria as vezes Oh Vai, não morre, não morre, não morre, não morre Boa, minha armadura é zica, tio Na verdade eu também tô com o Lucky Potion, né? Aham Boa, Bibi Cadê você, Bibizinha? Tô tentando passar dessa parte Meio complicado Uh, ou se você tirava a bota Não, eu sei o que eu faço na minha vida Não, é só uma dica, tá, essa educação Sim Nossa, até o Wither eu matei Nossa, matei o Wither, velho Morrei Eu morri, só pita a cara pra sair A gente tá conseguindo mais OP, tá ligado? Nem morri, pera A areia vai ganhar Ai, meu Deus Cai Chora pra nós Nossa, tá voando, hein? Não, é meu pulo É que eu vi você voar aí, mano Só isso Olha isso Meu, eu quebro Simplesmente uma bedrock com as minhas coisas Não, não quebra não Acho que não dá, não Quebra sim Duvido que você caia bedrock Tô dizendo Cala a boca, mano Tô dizendo, tô dizendo Não quebra Tô dizendo, velho Então eu quero ver Vai, quebra Vê, ó Ó, não mata, não mata Tá, vai Ó, pera aqui Não, quebra não Otária Você não tá tentando Não batei coisa em mim, né? Você não tá tentando Só isso Nossa, eu caí sozinho Ai, Bibi Você é muito burrinha, né? Já tô na sua frente, mano Já tô na sua frentinha Aham Ai, meu Deus Vamos que vamos, galera Vamos ganhar isso aqui da Bibi Ah Tira a bota aí, Bibi Não, amigão Por que não? Porque eu gosto de De ganhar Ah, então você só ganha com o item OP Não Você só ganha com o item OP Não, só ganha com Sendo boa mesmo Opa, acho que alguém tá errando um sorte Fecha aí Acho que eu acertei Você vai cair, viu? Hum, acho que não, hein Hum, acho que vai Hum, Bibizinha Ah Olha o eco aí, viu, mano? Acho que alguém caiu agora, hein? Bom, caiu porque eu quis Ah, é, né? Uhum Ah, Bibi Você tá aí muito rápido, velho Ah Boa Ah, caiu Mano Tá bem na minha frente, amigão Ai, meu Deus do céu Não, velho Eu quero muito passar isso com Um armadura inteira Tipo, eu não quero regar Ah, amigão Você não consegue Hoje eu nem tô te incomodando, né? Você já percebeu isso? Por isso que você tá lá na frente Não, então Você é chata Mas eu não tô conseguindo fazer um negócio aqui, Bibi Eu não tô conseguindo Acho que alguém morreu, hein? Eu não Foi Foi você, sim Putz, acho que alguém tá errando muitas flechas, hein? Bibi, você tá roubando, hein? Ai, acho que alguém caiu sozinho Eu não preciso nem de flecha Ah, é verdade Você é muito ruim Que droga Ai, mano Eu odeio cerca, galera Se tem uma coisa que eu odeio É cerca, velho Ah, Pedro Não chora, vai Toma Toma o quê? Isso Ah, mano Você acha que você é quem? Bem 10 Você é ruim, Bibi Você só fala que você é boa Mas você não sabe jogar nada Percebi, Pedro Calma Ah, velho Acho que alguém caiu Meu Jesus amado, mano Toma, Bibi Toma o quê? Coca-Cola Não, Coca-Cola não Coca-Cola da espinha Só é você, amigão Meu Deus Eu matei o Bob com um hit Um Bibi Com o quê? Um hit Pera aí Ah, mano Bibi, vai com calminha aí, sabe? Não faz sentido eu tomar dano de... De fogo? De fogo Você toma? Toma Toma Nossa, que merda, né? Aham Sai, Bibi Para, por favor Minha armadura me dá Strange 4 Mentira Mentira Olha o eco aí, viu, mano? Se eu querer falar isso Sim Para, Bibi Mano, eu sou tão rápida Que, tipo, fica totalmente estranho Para poder estar com a faixa em você Ainda bem, né? É, né? Ainda bem mesmo Ainda bem mesmo Melhor você tomar cuidado aí, tá, amigão? Sai, Bibi Para de me matar Nossa, eu tô mais esga que você, Pedro Toma Vai Acerta aí, então Nossa Você tá voando? Você foi mó rápido ali Meu pulo é super sônico Ah Obrigado Super sônico mesmo Mas é super sônico mesmo Tô comendo carne de Bibi aqui Vaca? Não, galinha mesmo Eu vou falar que treta, hein? Vou assistir um Tretanil E tamo direto Para a notícia Meu sonho é ser um Tretanil Tipo assim no título, tá ligado? Senhor Pedro Senhor Pedro Acaba gerando furdúncios Na Avenida Paulista Galera O Pedro tá dizendo Que ele vai causar furdúncios Na Avenida Paulista Sim, galera Você vai levar uma galera Fala assim, moleque O que você falou? Só fala Olha, pelo menos eu não vou deixar os amigos E vou viajar, sabe? Ah, eu quis Se eu pudesse eu viajaria? Viajaria Beleza, beleza Beleza, beleza Tem um fetch no meu beleza Não Coitado de quem você copia Quem eu copio? Não vou falar, não Chega de falar o nome Isso é meu vídeo Ah, entendi Bibi, me dá o DRL Sim Sério? Nossa, caiu assim muito feio agora Você caiu tipo o cúmulo da face Sério Você tá me criticando mesmo? Nossa, Bibi Você é muito escroto Você já foi muito mais amiga Sim, né? Não, tipo Você já foi muito mais amiga Caraca, mano Eu tô muito incrível nesse jogo Incrível Vem o maluque bloco no baú Incrível Incrível Bibi Bibi, sai daqui Por favor Da onde? No negócio aí Por favor não, Bibi Não ganha, Bibi Não ganha, Bibi Ah Obrigado Beleza, beleza Ai, Bibi Você cai sozinha Isso é o bom Aham Isso é ruim Aham Ai, boa Tô chegando A gente vê quem ganha Beleza, amigão? O que você falou? Afinal a gente vê quem ganha Tá Se eu ganhar você vai ficar quieta, né? Clou Boa Bibizinha Tô chegando, hein? Aham Nossa, quase Por pouco eu morri Ah Obrigado Continua caindo Vamos aí Vai, picarida Vai, vai Prova que você é boa Prova que você é boa Prova que você é boa Boa? Ficando aí, amigão Tá me esperando? Tô Já faz um chazinho, tá? Beleza Mateu, Bob Espera O que tem você? Em algum lugar Em algum lugar Pra relaxar Ah, morri Ah, vou ganhar Vai, vamos Vamos, galera Não vai ganhar não, Pedro Só acertar o MLG Vai Vai Hum, ganhei Ah, mano Você tá de sacanagem Com a minha cara Muito fácil ganhar de você, Bibi Beleza, beleza Não, sério Você tá muito ruim, Bibi Qual que é a sua desculpa? Não, minha desculpa hoje É que, sabe Vem PVP Vem PVP Pera aí, então Calma, não Calma aí Vamos Não Se eu ganhar agora Eu sou zica, mano É lógico que você é zica Ó, um hit Ainda bem que na corrida Eu sou melhor, galera É, sim, é, sim Meu Deus do céu Bibi, seguinte Eu vou terminar o vídeo por aqui, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Que é bem importante Lembrando que o canal da Bibi Tá na descrição Tá chegando a 3 milhões de inscritos Se inscreve no meu canal também, galera Pra gente chegar a 1.100.000 inscritos E, Bibi O que você achou dessa corridinha? Olha, eu fiquei bem feliz A corrida foi muito incrível Então eu mereço o like de vocês Isso aí, galera Deixa muito like Mas isso, acessa na descrição Twitter, Facebook, Instagram E Snapchat Um page do canal Aplicativo do canal Pra Android E, galera, outra coisa, mano Aqui é o Brasil de 5 de fevereiro Vai ter o Festival da DR Compre os ingressos É nóis Comentem temas aqui Que vocês querem ver na Corrida BP E, como eu disse Deixa muito, 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 muito like nesse vídeo Beleza, Bibi? Hum Você tá chateada, né? Que você perdeu, né? É, eu tô bem triste Duas seguidas você perdeu, Bibi? Sim A da grama e agora da areia zona aqui Mas não é só zica, Bibi Eu falo que é sorte quando você vem aqui Então é nóis, galera Falou E fui deixar muito like Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E Tchau